e aí eu ia fazer ela sei que tinha aqui para nós pescar e tem um pouquinho regia lá pessoal e olha lá bichona lá e eu vou jogar uma pedra nela lá cadê uma pedra um só para fazer ela correr lá o susto a meu pai tivesse que fosse vivo aí virar a carne frita ela ela seu deus do céu cada coisa tá doido moça mas pequeno aí ó ó ó ela destreve ó aí mora porque buraco lá ó já tá doido e aí galera achei um tempo a desversi aqui ó ó ó aí ela ali ó e foi embora embora e no buraco ali ó e foi embora é um pouquinho de água ali tem nada não ó 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